Olá, concursanos e concursanas! Aqui é o Alexandre Meirelles para mais um bate-papo com vocês. Hoje é uma dica aqui. Você usa o YouTube para estudar para concursos? Vamos bater um papo aqui sobre isso? Acredito que você vai obter umas dicas legais aqui, uns toques bem interessantes para você. Então vamos a esse papo de hoje. Bem, pessoal, dois avisos aqui. Primeiro, não deixe de assinar o nosso canal Médio Estudo, só clicar aqui embaixo, assina o nosso canal aqui no YouTube. De preferência, clique aí no sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Também siga-nos na nossa fanpage do Facebook. Estamos no Instagram, é só procurar por Médio de Estudo, mediodestudo.com.br. Estamos lá no nosso blog também. E eu gravei um curso gratuito com três aulas chamadas Jornada da Aprovação. Faça sua inscrição aqui embaixo na descrição deste vídeo que você poderá ver essas três aulas com bastante conteúdo legal. A primeira aula sempre começa às segundas-feiras. Dito isso, vamos conversar um pouco sobre YouTube e se isso serve como uma ferramenta, se será uma ferramenta aliada para os nossos estudos. Vamos lá, pessoal. No YouTube, vocês encontram uma infinidade de coisas para concursos. Até cursos completos de informática, direito administrativo, uma pregada de coisas. Claro que alguns não são do mesmo nível que a gente obtém de professores mais renomados, algum curso e tal, mas mesmo assim a gente consegue muita coisa legal no YouTube. Agora, o YouTube eu vejo como uma ferramenta para o nosso estudo, principalmente nas horas que a gente não está estudando em casa. Aquela hora que você não está ali em casa realmente, com o seu material de estudo, com a sua videoaula, com o seu PDF, com o seu livro debruçado sobre ele. Agora, você está no trânsito, você está dirigindo, você está malhando, está numa fila, em várias situações, o YouTube é um aliado seu. E como é que pode usar isso? Pô, Alex, mas dirigindo, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Faz uns dois anos, mais ou menos, que toda vez que eu estou dirigindo sozinho, é YouTube o tempo todo. Por quê? Porque eu não preciso estar vendo, eu só preciso ouvir. Na grande maioria dos vídeos, eu só preciso ouvir. Então, você, você pode fazer isso também. Agora, aí tem alguns problemas. Por exemplo, às vezes eu tenho que ir a São Paulo, que é aqui, meia hora, quarenta minutos aqui de onde eu moro. São Paulo é confuso andar lá, eu não sou paulistano, me perco totalmente. Então, eu tenho que usar o quê? O Waze. Só qual é o problema? Se você liga o Waze, cai o YouTube. Aí você fica, ou é o Waze, aí eu vou me perder, eu estou ferrado, ou eu estou ouvindo alguma coisa do YouTube. Para isso, existe a assinatura premium do YouTube, que custa mais ou menos uns 21 reais. Quais são as vantagens da assinatura premium do YouTube? Primeiro, acabam as propagandas. Você não vê mais propaganda. Sabe aquela coisa chata, que você está no meio de um vídeo do YouTube, às vezes até ouvindo música no YouTube, para para entrar uma propaganda do 99 táxis, iFood, sei lá de onde, perturbando a tua paciência, acabam as propagandas pagando 21 reais por mês. Qual vantagem a mais ele tem? Você pode fazer download de qualquer vídeo para o seu celular ou tablet, de onde você estiver. Então, o que acontece? Você está em casa, está no Wi-Fi de casa, você vai lá e pega vários vídeos que você acha interessante depois de você ouvir ou assistir, dependendo da sua situação. clica lá nele, clica nos três pontinhos ali do lado, fazer download. Então, logo embaixo do vídeo tem um botãozinho ali, download. Você clica, ele faz o download para o seu celular. É claro que depois que você assistir, vai lá e exclua o download para não ficar lotando o seu celular. Então, beleza. Terceira vantagem da assinatura premium, ele funciona em segundo plano. Então, por exemplo, eu uso o iPhone. Meu exemplo lá, liguei o Waze, caiu o YouTube. Não cai mais, o YouTube fica direto. Você atende a uma ligação, o YouTube para, você fala no celular. A partir do momento que você desliga aquela ligação, continua o YouTube de onde ele estava. Uma maravilha. Independentemente se foi vídeo que você fez download para o seu celular ou não. Vai por mim. R$21,00 por mês a assinatura do YouTube. Eu poderia até estar ganhando o percentual deles, mas a galera lá nem sabe. Podia estar ganhando aqui um jabazinho deles, mas não estou ganhando, não. R$21,00 a assinatura premium é muito bom. A partir disso, você pode pegar vídeos como do meu canal, de outras pessoas também que orientam para estudo. Tudo isso, você pode estar lá no busão, lá em pé, no metrô, a galera chacoalhando, aquela nhaca, suvacão na tua cara, aquele CC danado. Está lá, está com o seu fonezinho de ouvido. Ouvindo o quê? YouTube. Está em algum lugar ali de bobeira? Está no banheiro lá? Pega o seu celularzinho. YouTube. Está andando na esteira? YouTube. Claro que há situações. Está dirigindo, como eu sempre faço? YouTube. É claro que há vídeos que você precisa ver, não tem jeito. Mas a maior parte deles você não precisa ver, basta ouvir. É como se estivesse ouvindo uma aula gravada. Tem lá uma aula de direito administrativo, sobre atos administrativos. Fica escutando. O professor aqui, a maioria das vezes, só escutando está bom. E escutar uma aula, muitas vezes, é melhor até do que aqueles áudios que são vendidos e tal. Põe no YouTube, meu amigo. O YouTube ajuda a gente pra caramba a estudar para concurso. É claro que o YouTube tem uma infinidade de vídeos. Não vai ficar me vendo Lucas Neto, como é meu filhinho lá, ficar vendo Lucas Neto. Não vai perder seu tempo com bobagens. É pra coisas legais. Toda semana, alguns cursos, por exemplo, põem aulas de atualidades. As atualidades que podem cair em prova na semana. Se você vai fazer um concurso que cai atualidade, está lá. Só precisa escutar. Você não precisa ver nada de atualidade. Você só precisa escutar. Ah, tem aula lá? João Antônio, excelente professor de informática, tem curso completo dele no YouTube liberado. Você pode ouvir uma aula de informática do João Antônio. Você pode ouvir aulas de direito administrativo, de português, temos aulas completas. Pega aí no Google. Você quer aprender o quê? Crase? Põe assim, uso da crase no YouTube. Você vai ver que tem 100 mil aulas sobre crase. Pega algum professor conhecido, alguém que você acha que tem uma didática legal, veja uma aula ali que seja interessante dele, coloca, faz download pro seu celular e ouve. Ouve quando você estiver de bobeira, entendeu? É um tempo que você ganha que estaria morto. O YouTube é, sim, uma excelente ferramenta para concurseiros. Como eu disse, não é pra tomar tempo seu de estudo. Não é pra estar em casa, ali, o dia tá estudando, tá vendo esse meu vídeo. Não. Tá vendo esse vídeo aqui ou outro, é fora do seu horário de estudo. Até na hora de lavar a louça. Põe seu fone de ouvido. Deixa eu falando aí no seu ouvido. Beleza. Você pega alguma dica legal. Ou eu, outros colegas passam dicas também. Ou, como eu disse, alguma aula de um conteúdo, realmente, alguma disciplina que caia no seu concurso. Dito isso, colega, curta aqui o nosso vídeo, assine o nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.